E agora a gente muda de assunto, a Polícia Civil de Aracatuba investiga uma tentativa de homicídio registrada ontem no centro da cidade. A repórter Michele Bacelari está ao vivo com a gente e traz as informações. Olá Michele. Olá André, bom dia. Bom dia para você que assiste o SBT Interior neste sábado. É isso mesmo, esse caso aí aconteceu no cruzamento entre as ruas General Glicério e Oscar Rodrigues Alves, que fica bem no centro de Aracatuba. Testemunhas contaram à polícia que o motoqueiro atirou três vezes contra o motociclista que esperava a mulher sair do trabalho. Apesar da quantidade de tiros, apenas um deles acertou um dos braços do rapaz, que foi socorrido e não corre risco de morte. As testemunhas ainda contaram à polícia que o criminoso usava um colete fluorescente, igual aquele usado por mototaxistas, mas não conseguiram pegar mais detalhes para contar à polícia. A mulher do rapaz prestou o depoimento e agora a polícia investiga este caso e até o momento, André, nenhum suspeito foi encontrado. Ok Michele, obrigada pelas informações.